Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, vim pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, temos pra aguentar Tchau, tchau Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Hoje é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, temos pra voltar Tchau, tchau 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 Tchau